Fala galera, somos da Pret Performance e hoje viemos mostrar para você mais um de nossos trabalhos realizados aqui na nossa oficina. Mas primeiro eu vou pedir para você que está assistindo o vídeo, para dar um like e se inscrever em nosso canal, acompanhando o conteúdo de nossos serviços. Hoje pessoal, vamos falar sobre esse Fusquinha aqui. É um Fusquinha 1970, segunda série, modelo 1300, do Gustavo. Ele trouxe esse carro do interior e é um carro bem original. Acredito eu que tem 70% da pintura original ainda. Ele está dando um talento para logo receber uma pintura, para ficar bem originalzinho. O carro merece porque é bem estruturado e bem alinhado. E aí ele trouxe para a gente fazer uns reparos mecânicos no carro. E eu vou mostrar para vocês passo a passo o que a gente fez nesse carrinho para deixar ele mais confiável, para poder passear e viajar. Começando pessoal, pela parte de rolamento de roda dianteira, a gente substituiu dos dois lados os rolamentos de roda. Foi feita uma nova regulagem, porque ele tinha muita folga nos rolamentos. Aí o freio não estava muito eficiente, estava até travando as rodas. Aí fizemos a substituição, agora ficou bem melhor o carrinho para andar, sem barulho, sem nada. E uma coisa que ele também pediu para fazer, esse carro não estava com o limpador de para-brisa queimado. Aí trocamos o sistema, colocamos o do moderno, aqui os bracinhos já com o piso do moderno, com o kit tudo novo. E o motorzinho pessoal, que é muito problemático, os motores originais dos Fusca antigos, a gente substitui e coloca o motor do moderno. No caso aqui, colocamos da marca Bosch, do Fusca moderno. E adaptamos na estrutura original, com as hastes originais e fica o funcionamento perfeito, galera. Fica muito bom. Agora está funcionando direitinho e não tem problema mais de queimar ou travar, igual os motorzinhos antigos aí. E agora eu vou mostrar para vocês lá no motor pessoal, o serviço que a gente executou no carro. Aqui pessoal, fizemos a substituição do carburador, que estava muito ruim o carburador dele. Trocamos o platinado pela ignição eletrônica RAL. Pessoal, isso aqui é um investimento muito bom para quem tem Fusca, tá? Melhora demais o funcionamento do motor, deixando o carro com um desempenho melhor e mais econômico, tá? Vale muito a pena esse investimento aqui. No cofre pessoal, a gente fez uma lavagem no cofre do motor, no motor geral. Tiramos o anti-ruído antigo que tinha, que estava muito feio. O cliente optou para não colocar o novo, porque acreditou que ele vai pintar o cofre. Mesmo deixando ali a cola, ainda ficou bem mais bonito do que o anti-ruído antigo, que estava bem feio. Colocamos aqui a borracha do curvão, né? Que é muito importante também para não subir sujeira e caloria para o motor. E eu vou mostrar para vocês aqui na parte de baixo pessoal, o escapamento que a gente colocou também. Instalamos aqui um escapamentinho dimensionado, né? Aquele 4 em 2. Esse escapamento ele melhora bastante o desempenho, né? Dá um pouquinho mais de saúde aí no motorzinho M300. E aqui pessoal, instalamos o módulo de ignição. Esse carro, a gente colocou aqui fora, porque o chicote é um pouco mais curto, né? E para não fazer emendas, né? Para ter problema de isolamento, a gente deixou ele aqui mesmo, que também não interfere muito não. É até melhor que fique escondido. E o filtro de combustível também a gente põe aqui embaixo. Por que pessoal? São dois pontos de vazamento a menos que fica no motor. Caso de dar algum vazamento, não pinga dentro do motor, não corre risco de pegar fogo. A parte do motor aqui todo limpinho, né? A gente tirou bastante sujeira e mesmo assim ainda fica, porque a terra do interior ela gruda de um jeito muito, muito forte, né? E é isso aí galera. Quem tiver interesse em nosso serviço, nos contate pelo direct ou no 11 998 18 6323. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E qualquer coisa que precisar, é só entrar em contato. Muito obrigado, um grande abraço.